Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje aí eu vou ensinar a vocês aí como que eu faço essas mudas tão bonitas aqui de pimenta vermelha do jeito mais fácil e do jeito que você vai ter garantia de 100% que as suas mudas vai vingar todas olha aí essas mudinhas estão com uns 20 dias já foi plantado na bandeira olha a quantidade de mudinha que tem aqui eu vou ensinar pra vocês agora o macetinho aí que vocês vão ter sucesso em fazer muda de pimenta de 100% de chance de você conseguir ter suas mudinhas vamos aí ao vídeo então aqui eu vou usar essa muda aqui ó tá bem velhinha e surrada já já usei muitas vezes essa aqui é a pimenta vermelha você pode comprar no mercado tá já tem que tá bem de assim vermelhinha murchinha é melhor pra poder as mudas já dá mais certo uma tábua opcional paquinha pra cortar aqui a pimenta agora vamos colocar metade aqui de terra não vai encher até o final não vou colocar só metade só vocês vão entender o porquê aí ó tá só até metade falta fica faltando esse pedaço aqui pra completar com terra que a gente vai fazer o esquema da pimenta agora aí vocês vão ver aí que vai ser fácil fácil fazer as mudas então aqui a gente tem 12 unidades né 12 células então vamos precisar cortar a pimenta em 12 partes beleza pessoal aqui tem 12 rodelinhas de pimenta tá igual 12 células beleza o segredinho é isso aqui ó você não plantar a semente você põe as rodelinhas vê que tá aqui ó ó esse é o segredinho ó eu vou explicar o porquê a diferença entre plantar assim só a semente se você planta só a semente geralmente os bichinhos vai comer aquela semente porque não tem a proteção do líquido da polpa é essa polpa aqui ela vai se decompor e esse ardido da pimenta da polpa vai impedir que os bichinhos vêm comer a semente e a segunda coisa importante dessa polpa aqui é que ela vai servir de alimento nutriente pra as mudinhas que vai germinar e vai crescer aqui então as duas principais coisa importante de plantar assim é que o líquido dessa polpa vai impedir que os bichinhos comem a semente fazendo assim que a semente vai ter maior chance de germinar né e crescer e também que a polpa vai servir como alimento pras mudinhas aí tá agora vamos pôr terra aqui e molhar que a gente vai ter aí que legal né pessoal vou ter mais 12 muda de pimenta vermelha aí já tá cultivando e é isso aí a dica é isso aí então planta desse jeito aí faz o teste na casa de vocês aí que 10 15 dias aí vocês vão ter as mudinhas já assim ó igual aquelas que eu mostrei no início do vídeo você já expliquei os segredinhos aí então o vídeo vai ficando por aqui até o próximo vídeo então tá fiquem com Deus, fiquem na paz, valeu, fui!